200 MB com Wi-Fi a partir de R$ 79,99, 1 GB com Wi-Fi 6, o melhor roteador do mercado, e Paramount Plus a partir de R$ 125,99, atendimento humano. A desktop é de fato uma empresa competitiva e por isso virou referência nas regiões onde atua, interior e litoral de São Paulo. Se o que eu tô dizendo aqui não fosse verdade, fosse mero papo de vendedor, os caras não tinham conquistado e mantido mais de um milhão de clientes, porque a competição nessas regiões é alta. E a desktop vai continuar nessa pegada, crescendo e comendo fatias cada vez maiores do mercado. Então a minha dica pra você é, se moras por aqui, aproveite essa competitividade, vire cliente. Como o foco é na qualidade, dominar essa região e não se espalhar o mais rápido possível, o grande beneficiado é você, morador do interior e do litoral de São Paulo. Muito simples, basta clicar no link, no comentário fixado ou na descrição e chamar os caras no WhatsApp ali no canto da tela. Vai lá, confere e você não se arrependerá. Beleza? Vamos pra resenha. Essa semana o meu xará Renato Moicano foi questionado pelo site MMA Firing sobre o casamento com o Benoit Saint-Denis, um sujeito menos ranqueado, vindo de derrota, pouco tempo de casa e na França, casa do inimigo. A resposta foi, abre aspas, Você vai me forçar a dizer algo que o UFC não gosta, acho que eles gostam do Saint-Denis e querem promovê-lo, essa é a verdade. Tipo, o cara mostrou certo potencial, representa um mercado gigantesco, aí já deram o popular Poirier, luta que marcaria a despedida do diamante e renderia o tarot shot pro garoto. Mas, como às vezes acontece, não deu certo, o velho leão se recusou a entregar o controle do bando. Aí agora deram um grappler, jogo mais ou menos parecido, o cara sete anos mais velho e no papel sem o poder de nocaute do americano. Resultado, a promessa foi novamente frustrada. Moicano calou o público francês e ainda mandou o presidente do país se f***. Sim, escalou rápido, mas calma que chego lá. Em primeiro lugar, de onde veio a vitória? Da luta agarrada, o que me surpreendeu um pouco. Porque eles são tão bons no setor que achei que fossem acabar se cancelando. Vocês sabem, né? Derrubar e manter no chão demanda muita energia. E dificilmente, numa luta de 25 minutos, um deles esvaziaria o tanque de gasolina logo de cara. Na minha cabeça, Moicano esperaria o adversário fadigar para aí sim tentar se engolar mais para o fim. Só que o MMA é um esporte feito de oportunidades, além de, claro, muito estudo e técnico. É bem sabido que a arma mais contundente do Sandeni em pé é o chute de esquerda. Então, quando ele disparou primeiro, logo aos 15 segundos, Moicano estava pronto. Quando veio o chute de esquerda, ele catou a perna. Mas, ao invés de fazer com a mão direita, ele fez com a mão esquerda, pegando pelo calcanhar, que permitiu girar o adversário, como se estivesse abrindo uma porta. O movimento foi suficiente para abrir espaço para uma cinturada traseira. Aí, Sandeni também sabe que o forte do brasileiro é a pegada de costas e tentou desesperadamente virar de frente. Evitou a pegada de costas, mas facilitou a queda, porque perdeu o equilíbrio. Ou seja, com 15 segundos de luta, Moicano já estava por cima, no centro do octógono, sem suor ou sangue envolvido. Aí você pode dizer, se o Sandeni é tão bom quanto pintam no jiu-jitsu, nada demais. É só fazer uma guardinha, evitar o avanço de posição, travar qualquer ground-upound e levantar quando pintar um espaço. Só que, um, vimos ali uma diferença técnica clara entre os dois, não são lutadores jiu-jitsu do mesmo patamar. As transições do Moicano estavam sempre mais rápidas, suaves, coisa de quem repetiu aquele movimento bem mais que o coleguinha. E dois, no começo do primeiro round, ainda cheio de força, favorito na proporção de mais de 3 para 1 lá na stake.com, e com 20 mil pessoas te pressionando e empurrando, é mais difícil ser paciente, esperar o momento certo. Porque, dada a ameaça que estava posta ali por cima, o certo era ficar fechadinho no sapato. No ruim, no ruim, mantém a guarda, deixa o tempo passar, cede o round, volta de pé no segundo e esquece chute. Só que Sandeni, ansioso, afobou, meteu o pé no quadril e tentou levantar de qualquer jeito, dando as costas. Tudo o que o Moicano pediu a Deus, abriu uma avenida para o seu movimento favorito. Renato não perde essa posição e passou exatos 3 minutos e 30 segundos, alternando das costas para a montada e fazendo chover cotovelo atrás de cotovelo. Resultado final, Sandeni ficou desfigurado, irreconhecível até para a própria mãe. O olho direito estava 100% fechado, com grande chance de fratura no osso orbital, e o esquerdo quase todo fechado, com cortes em cima e embaixo do olho. Os três juízes marcaram 10 a 8, podia ter sido 10 a 7 dado o massacre, e a real é que a luta acabou aí. Porque como o Sandeni, que é lutador de tiro curto, 5, 10 minutos, ia se recuperar daquilo? Como ele ia vencer os próximos 20 minutos com, sei lá, 20% da visão? Detalhe 1, o processo do inchaço estava só começando, essa visão podia ir a zero. Detalhe 2, no olho que enxergava algo, ainda havia sangue jorrando. Sem contar que o cérebro ainda chacoalhou com as pancadas, Sandeni levantou desnorteado, foi parar no córnea do Moicano. O segundo round foi bem morno, o Moicano pisou no freio para entender certo as consequências do primeiro. Muita gente o criticou por isso, eu achei esperto, explico. O francês já estava na merda, quanto mais tempo passasse, mais o olho ia inchar e mais sangue ia escorrer. Era uma corrida contra o relógio para ele, e o brasileiro não podia ser descuidado, em consequência, entrar em tiroteio banal. Porque a única chance do Sandeni mudar o rumo da luta, era conectar um golpe singular pesado e rápido. Moicano com meia dúzia de jab já resolviu outro olho, baixava circular e espetar, foi o que ele fez. Sandeni não tinha alternativa, foi para o tudo ou nada, e um pouco mais agressivo, conectou mais golpes e ficou com 10 a 9. Só que aí, do intervalo do segundo para o terceiro assalto, o médico foi chamado para dar uma olhada e constatou o óbvio, ele não tinha qualquer visão no olho direito. Fim de luta, nocaute técnico. Para o Moicano, essa sétima vitória em oito lutas, sendo a única derrota, aquela para o Rafael dos Anjos, em luta de 25 minutos que ele pegou quatro dias antes. Ele mantém a décima posição no ranking, talvez avance mais uma ou duas, e conquista a vitória mais expressiva da carreira. Sim, ele já venceu atletas mais bem ranqueados do que o Sandeni, mas esse é o jogo da tensão, certo? Acho que nenhuma vitória até hoje ecoou mais do que essa. Chutaria que essa foi a maior bolsa da carreira dele, e pelo que fez, a próxima promete ser ainda maior. No microfone estendido por Michael Bisping, mais um show, mais barulho. Na parte esportiva, pediu lutas fáceis. Péry Pimblett ou Dan Hooker? E se o UFC deixar ele escolher o que é possível depois de ir à França como escada, cordeiro sacrificial e desbancar o favorito, essa vai ser uma escolha bem difícil. Esporte ou comercial? Porque tenham certeza que a luta contra o Péry Pimblett vai chamar mais atenção. Por outro lado, a vitória sobre o Hooker leva ele pra dentro do top 5 e pode render o tão sonhado Tyroshot. Pimblett, inclusive, já respondeu publicamente, disse que tá dentro. Só tem que ver aí o timing e a condição física do brasileiro, que deixou o octógono com a clavícula pra fora, completamente deslocada. Vai rolar algum procedimento ali. Mas, Renato, e o discurso pós-luta em sua integralidade? Mais uma vez polarizante. Fez o feito dentro do octógono circular mais, pra outros nichos, outras bolhas. Boicano disse que até gosta do povo francês, mas considera o governo abjeto. Xingou Emmanuel Macron e os globalistas. Criticou a Revolução Francesa, que também alvejou a Igreja Católica no país. E até recomendou a leitura do livro Democracia, o Deus que Falhou, escrito pelo filósofo alemão Hans-Hermann Hoppe. Polêmica pra todos os lados. Quem tá mais no espectro político da direita adorou. Quem tá mais no espectro político da esquerda detestou. Mas toda essa gente reverberou. Fez barulho. Nos Estados Unidos, rotularam ele de Sean Strickland brasileiro. E Eric Nixick, treinador do próprio Strickland, respondeu, abre aspas. Strickland, só que mais inteligente e mais lido. Só sei que no final das contas, Moicano voou pra Paris, bateu o herói local, xingou o presidente, criticou o modelo de governo e ainda foi muito bem pago por isso. Barba, cabelo e bigode, a noite mais expressiva da sua carreira. Mas claro, esse foi apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre a luta principal do Fight Night de ontem. O que você achou sobre Moicano versus Benoit Sandeni? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica na bendita mãozinha positiva pra ajudar a gente a circular com o algoritmo do YouTube. E não perde o último vídeo aqui do canal, que foi o documento queixo do Lucas Carrano, contando a trajetória do agora aposentado Demetrius Johnson, campeão mais odiado da história do MMA. Ah, relembre a carreira do cidadão, os números, por que ele foi expurgado do UFC. Tá bem bacana, 10 minutinhos, tá tudo aqui. Clica no link do lado que você confere. E esteja amanhã, uma hora da tarde, aqui no YouTube do Sexto Round, que teremos o podcast ao vivo. Eu, Carrano, André, vamos falar desse Fight Night na França e também do pay-per-view do próximo fim de semana com Poitain versus Khalil Hontri. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.